Uma repreensão poderosíssima. É como que dizemos, olha o que você está perdendo. Deus te chama, Jesus te chama a continuar a missão dele. Você está resistindo, o que está fazendo? É uma potência que mudou a minha vida. Eu tenho uma dívida com ele. Devo a ele a minha vocação de sacerdotal missionária. Por isso, eu também, de ter encontrado, por acaso, num fundo de biblioteca, um pequeno libreto, escrito de maneira caseira, que é o testemunho de um Frei austríaco, a Puccino Frei Karl Wagner. Este Frei, ele anotou aquilo que viu naqueles nove meses. Por isso, o livro é, dizemos, 95% a experiência de Frei Karl Wagner e uns 5% da minha pequena experiência. Padre Pio, um homem com profunda intimidade com o Senhor, então é um grande místico. E hoje, eu acredito que o jovem procura essa grande referência de pessoas, homens e mulheres, que tiveram essa profunda experiência com Deus e da qual eles se identificam. Então, acredito que hoje o Padre Pio é esse grande baluarte para a juventude.